Agora eu vou falar de um também que todo mundo adora, assim, muito conhecido, né, a long time ago, eu conheci muito também na minha infância, aquele achocolatado, opa, gente, esse aqui eu preciso de uma lupa, alguém tem uma lupa aí, gente? Por favor, ai meu Deus, pareceu uma lupa aqui, Brasil, vamos de lupa? Porque assim, ó, tá muito ruim de ler, e isso é uma outra coisa também que a gente sempre fala, né, tá bem ruim de ler, tá bem embaçado, e eu vou colocar uma lupa, Brasil, pra poder ler pra vocês a lista desse ingrediente. Então vamos lá, esse achocolatado aqui, que muita gente usa e acaba usando às vezes até no dia a dia das crianças. A gente tem o soro de leite reconstituído, leite integral reconstituído, calda de cacau, aí o que que tem na calda de cacau, Brasil? Vamos lá, calda de cacau, água e cacau, açúcar, óleo misto vegetal de soja e palma, extrato de malte, cevada, fosfato e cálcio, vitaminas, maltodestrina, que é outro tipo de açúcar também, ácido as cópias, vitamina C, vitamina A, vitamina B9, sal, vitamina D3, estabilizantes, e aí aqui nos estabilizantes a gente tem, ó, deixa eu ler pra vocês que agora tá, ó, carboximetilcelulose sódica, citrato de sódio, carragena, elucificantes mono e de glicerídeos, de ácidos graxos, lecitina de soja e aromatizantes. Ou seja, quantos aromatizantes tem a gente não sabe, quais são eles a gente não sabe. Eu tenho certeza que isso gente, essas são algumas características dos alimentos ultra processados. Eles têm muitos ingredientes, ingredientes processados que são adicionados, ou pra dar sabor, ou pra realçar o sabor, ou pra deixar mais docinho e gostoso, ou pra deixar um cheirinho diferente, ou pra conservar o alimento, ou pra tudo isso junto e misturado. Acho que vale aí a dica pra quem é viciado nesse tipo de produto.